O governo tunisino acusou o movimento salafista Ansar al-Sharia de ligações à Al-Qaeda e de estar por trás dos assassinatos de duas figuras da oposição e de vários elementos das forças de segurança. O primeiro-ministro Ali Larayed explicou que o grupo islamita radical, até agora tolerado, foi oficialmente inscrito na lista de organizações terroristas. Chokri Belaida, líder do movimento dos Patriotas Democratas, principal formação da oposição, foi abatido a tiro em fevereiro. A 25 de julho era assassinado de forma semelhante o opositor Mohamed Brahim. Desde a sua morte, a oposição laica reclama a demissão do governo dominado pela formação islamita Enarda, acusado de laxismo no combate contra elementos jihadistas que semeiam a insegurança na Tunísia. No sábado, milhares de tunisinos cheiram à rua na capital para exigir a queda do Executivo, que tenta tudo para negociar uma saída da crise política e institucional, que se arrasta desde a revolução que derrubou Ben Ali em 2011.